O DJ tá muito louco e mandou te avisar Paga aqui no Dambosco, curtia sem caô Novinha vem de fora e vem pra tropa do Votaria rola Votaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Faz quatro mulher, faz um movimento Faz quatro mulher, faz um movimento Faz quatro mulher, faz um movimento Você tá rebolando com o meu pau dentro Parané, faz um movimento Você tá rebolando com o meu pau dentro Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher ao monte, vou roubar Roupa, 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 seu macho Se tu subir mulher ao monte, vou roubar Roupa, 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 seu macho Esse é o WM, sua sequência de rajada O DJ tá muito louco e mandou te avisar Paga aqui no Dombosco, tu curtia sem caô Novinha vem de fora e vem pra tropa do roupa Votaria rola Votaria rola Votaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Faz quatro mulher, faz um movimento Faz quatro mulher, faz um movimento Faz quatro mulher, faz um movimento Senta rebolando com o meu pão dentro Para mulher, faz um movimento Senta rebolando com o meu pão dentro Até embaixo, até embaixo Se tu subir mulher, amante Vá roubar, 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 seu macho Se tu subir mulher, amante Vá roubar, 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 seu macho Arroba, roubar, 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 roubar Bau-tra-ta tua, da-da Arroba, roubar, roubar, o-delete Just killing it Tchau, tchau.